O Jô Soares nos deixou a causa da morte do apresentador de 84 anos foi revelada só agora, depois de 4 meses. Conta pra gente. É, então, porque a família não quis até então revelar a causa da morte do Jô, ele morreu em agosto, com 84 anos. Só que agora foi descoberto o motivo. Então, o Jô, ele teve complicações por causa da obesidade e o site Notícias da TV teve acesso ao atestado de óbito do Jô. Ele morreu por insuficiência renal, cardíaca, né? Ele teve estenose aórtica, fibrilação arterial. Caramba! Porque, na verdade, ele teve um estreitamento ali da abertura da válvula aórtica ali do coração, que controla a saída de sangue, complicado, né? Do ventrículo esquerdo do coração. Olha a confusão. Olha aí. Tadinho dele. Aí o fluxo de sangue foi bloqueado, né? Dando detalhes aí do que aconteceu, porque muita gente ficou perguntando o que aconteceu com o Jô. Com o Jô Soares. Muita gente me perguntou, porque ficou uma coisa, o que a família não revela, a família não revela, ficaram várias especulações e agora está explicado. Um dos maiores entrevistadores da televisão brasileira. Humorista. Ah, ele era mesmo. Gente, ele na família Trapo, tem um episódio dele com o Pelé, é maravilhoso. Tem ele no Viva o Gordo, no Veja o Gordo, demais, né? Saudades do Jô.